Estamos de volta para mais um encontro. O objetivo de hoje não é exatamente resolver problemas utilizando a aritmética modular, mas sim tentar demonstrar um resultado famoso, conhecido como pequeno teorema de Fermat. Esse resultado será demonstrado utilizando as nossas ferramentas de aritmética modular. Então, pequeno teorema de Fermat diz que se eu tenho um primo, um número P primo, e um número inteiro, então essa congruência aqui é verdadeira módulo P, que é o próprio número primo. Então, eu vou abrir aqui em duas possibilidades. A primeira, que o A é múltiplo de P. Vai ser uma primeira hipótese. A segunda hipótese é a hipótese contrária, de que o A não é múltiplo de P. Só podem acontecer essas duas coisas. Se o A for múltiplo de P, então o A é congruente a zero módulo P. E aí, aquilo lá fica verdadeiro, porque aí eu vou ficar com zero elevado a P, congruente a zero módulo P. Com isso, eu percebo que se o A é múltiplo de P, de fato, aquele resultado ali é verdadeiro. Agora, eu preciso demonstrar que isso funciona quando o A não é múltiplo de P. Bom, quando o A não é múltiplo de P, e o P é um número primo, então eu posso concluir que, nesse caso, o MDC de A e P é um. Ou seja, eles são primos entre si. E aí, aquela nossa expressão original pode ser reescrita pelo seguinte. Como A e P são primos entre si, então, essa classe A tem classe inversa módulo P, que eu vou chamar de A'. Então, se essa classe existe, eu posso escrever assim, está aqui a classe inversa, esse A elevado a P eu vou escrever como A vezes A elevado a P menos 1. E como eu multipliquei pela classe inversa no primeiro membro, tem que fazer o mesmo do outro lado. Bom, a gente já sabe que o produto da classe inversa com a classe original tem que dar o elemento neutro da multiplicação. Então, isso aqui vai ficar A elevado a P menos 1 congruente, está aqui de novo o produto, congruente a 1 módulo P. Então, como eu já provei que o enunciado do teorema funciona quando A é múltiplo de P, está faltando provar agora que ele funciona quando o A não é múltiplo de P. E provar esse enunciado quando o A não é múltiplo de P é equivalente a provar que isso aqui é verdadeiro. Então, a gente vai se concentrar agora em provar que isso aqui é verdade, nessas condições aqui, em que o MDC de A e P é 1. Bom, para fazer essa demonstração, primeiro eu vou considerar essa sequência A, 2A, 3A até P menos 1A e a partir daqui eu vou encaminhar em quatro passos. O primeiro passo é provar isso aqui, que essa é uma sequência de P menos 1 múltiplo de A na qual não há múltiplos de P. Então, você está vendo que de fato são múltiplos de A, aqui eu tenho o primeiro múltiplo, o segundo múltiplo, o terceiro múltiplo, então fica fácil ver que eu tenho P menos 1 múltiplos do A. Agora, o que eu quero mostrar é que aqui dentro não tem nenhum que seja múltiplo de P. Então, vamos imaginar um multiplicador, que é o número que vem aqui na frente, ele vai de 1 até P menos 1 e vamos supor que exista um K nessa lista que faz o múltiplo lá ser múltiplo de P. Então, suponha que exista K tal que K vezes A seja múltiplo de P. Se o K vezes A é múltiplo de P, então o P divide o produto K vezes A. Agora, o K é um número que está nessa lista aqui, que vai de 1 até P menos 1. O P é maior do que todos os elementos desse conjunto. Então, o P é primo com o K. O P não divide K. E aí, esse já é um resultado que a gente está acostumado a usar, se o P divide K vezes A e o P é primo com K, a conclusão é que o P divide o A. Mas essa conclusão é absurda, porque lá no início a gente combinou que o A e o P são primos entre si. Então, isso aqui é um absurdo. Conclusão, de fato, essa suposição aqui está errada, ou seja, não existe naquela lista original um número que seja múltiplo de P. Nesse segundo passo, o que eu quero provar é que lá naquela minha sequência original não existem dois números, dois camaradas que sejam congruentes entre si módulo P. Então, para isso, eu vou admitir dois números K1 e K2 pertencentes à listinha que vai de 1 até P-1. De modo que esses dois camaradas sejam diferentes mais o A fazer maior aqui. O A vezes K1 seja congruente a A vezes K2. Então, veja só, eu estou admitindo que existem dois números diferentes nessa lista que fazem com que esses dois múltiplos AK1 e AK2 sejam congruentes módulo P. Bom, como o A e o P são primos entre si, essa classe A tem classe inversa, módulo P. Eu vou chamar essa classe inversa de A''. Então, eu vou pegar esse A' e vou aplicar aqui, A' vezes A K1 congruente a A' A K2 módulo P. E aí, esse produto vai dar identidade e a gente conclui que K1 é congruente a K2 módulo P. A princípio, o fato desses dois números serem congruentes não quer dizer que eles sejam iguais. Mas como os dois estão dentro dessa lista que vai de 1 até P menos 1, isso garante que se eles são congruentes e estão naquela lista, necessariamente eles são iguais. Só que isso se contrapõe à nossa hipótese inicial. Então, isso aqui também é um absurdo. Portanto, se eu escolho K1 e K2 diferentes esses múltiplos AK1 e AK2 não podem ser congruentes módulo P. Isso garante que lá naquela nossa lista original não existem dois números que sejam congruentes módulo P. O terceiro passo é bem curtinho, mas é fundamental para a nossa demonstração, que é o seguinte, quando eu estou trabalhando com uma classe em módulo P, as classes de equivalência são 1, 2, 3, até P menos 1. Nós já demonstramos nos passos anteriores que dentro dessa sequência ninguém é múltiplo de P, ou seja, ninguém é congruente a zero módulo P. E também mostramos no segundo passo que não há dois números nessa sequência que sejam congruentes entre si e módulo P. Isso quer dizer que cada uma dessas classes de equivalência está associada a um dos números da minha sequência e é somente um. Há uma associação biunívoca entre essas classes de equivalência e os números que fazem parte da minha sequência. Então, cada um desses caras está associado a um único número da minha sequência lá de cima. Isso aqui tem a ver com algo que nós já vimos em aulas anteriores quando nós fizemos aquela tabela de multiplicação, módulo, alguma coisa. quando o nosso número módulo P esse P era um primo acontecia das classes terem inversos e nessas linhas que correspondiam às classes que possuíam inversos nós vimos todas essas classes aqui aparecendo lá na linha não exatamente nessa ordem desaparecer em ordens invertidas em outras permutações e é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Essa correspondência ela não se dá exatamente nessa ordem pode ser que o A esteja associado ao 3 pode ser que o 3A esteja associado ao 1 mas de fato cada um de lá está associado a um único daqui. O quarto e último passo da nossa demonstração é pegar os números daquela sequência original e multiplicar. Esse produto será congruente 1 vezes 2 vezes 3 até P-1 isso módulo P do lado de cá o A aparece P-1 vezes então vou escrever isso assim A elevado a P-1 que multiplica 1 2 3 aqui eu tenho a multiplicação dos números naturais até P-1 então isso fica P-1 fatorial e isso é congruente ao mesmo produto que aparece do outro lado que eu represento como P-1 fatorial tudo isso módulo P mas aí vamos para uma observação aqui se eu me lembrar que o MDC entre este número primo e P-1 fatorial é 1 por que é que isso acontece? porque aqui eu tenho o produto de 1 2 3 até P-1 e aqui eu tenho P então eles são primos entre si o resultado do produto de todos esses fatores aqui não pode ser simplificado com P que é primo então MDC entre eles é 1 isso garante a lei do corte nós já vimos isso antes isso só pode acontecer por causa desse fato aqui então eu consigo cancelar eu consigo cortar P-1 fatorial e concluo que A elevado a P-1 é congruente a 1 módulo P e era esse o resultado que a gente queria obter na nossa próxima aula utilizaremos esse resultado que nós acabamos de provar na resolução de alguns problemas interessantes até lá tchau tchau tchau